Você que está em casa, 999860003, eu clamo pela sua participação. Até porque é uma polêmica, não se fala de outra coisa, a não ser da música do carnaval, do fim do carnaval, da gripe do carnaval. O assunto também são as muquirianas. E olha, em alguns momentos são até desnecessários, né? As abordagens, as formas, os comportamentos. A gente tem aqui, Ramon, que vai chamar a atenção, vai conversar com a direção do bloco, que já se pronunciou. E nós temos Larissa Baracho aqui também, porque o desfile do bloco das muquiranas foi marcado aí por cenas de vandalismo, episódios de assédio às mulheres. Larissa Baracho, boa tarde. E as imagens estão aqui para confirmar tudo. É contigo. Muito boa tarde, Murilo. Boa tarde a você que acompanha a Cidade Aratu. Exatamente, na última terça-feira, esse vídeo viralizou nas redes sociais. O vídeo mostra, né, o momento em que uma mulher é agredida por foliões ali do bloco as muquiranas, que é um bloco tradicional no carnaval de Salvador. Foi criado lá em 1965 e o maior bloco de travestidos do carnaval. No momento do vídeo, é possível ver quando se abre um círculo, né, em volta dessa mulher. Eles começam a empurrar a pistola também, começam a jogar a pistola com água na mulher. Até o momento que agentes da Guarda Civil Municipal intervêm ali na situação. Então, essa situação realmente, ela acabou tomando uma proporção muito grande, opiniões diferentes. E não é a primeira vez que esses casos acontecem dentro do bloco. A gente sabe disso. Muitas pessoas se pronunciaram, inclusive, falando que já aconteceu situações parecidas. Inclusive, o Ministério Público, né, pediu que a Polícia Civil acabe abrindo uma investigação, instale uma investigação a esses foliões que agrediram esta mulher no carnaval. Eu estou com a Letícia Ferreira, que é advogada e também a presidente do Tamo Juntas. Ela vai falar um pouquinho sobre esse trabalho que é realizado pelo Tamo Juntas. Mas, Letícia, a gente estava conversando sobre essa situação que aconteceu no carnaval. Eu queria que você desse a sua opinião, você que entende do assunto. Porque a gente sabe, inclusive, que a situação das pistolas é um caso que acaba, né, gerando ali uma divergência. Porque muita gente acha que é desnecessário. Eles acabam jogando, né, água em pessoas que não querem serem molhadas ali durante o percurso, principalmente mulheres. Então, eu queria que você desse a sua opinião com relação a esse caso que aconteceu. Muito boa tarde. Boa tarde. Então, nossa opinião é de completo repúdio à conduta de muitos dos foliões do bloco muquiranas, que, infelizmente, recorrentemente, em vários carnavais, vem tomando atitudes que são de constrangimento, de importunação e de violência contra as mulheres, né. Então, acredito que não é a questão da arma de água. A arma de água é um meio que eles utilizam para violentar e constranger mulheres durante o circuito, né. Pensando também que esse bloco, né, a partir do momento que também buscam se travestir de mulheres, homenagear esse ano, né, queriam fazer uma homenagem aí à categoria das enfermeiras, acabam também por violentar simbolicamente, né, as mulheres. E, não por acaso, isso acaba desembocando na avenida em muitos casos de violência de mulheres que são agredidas, que são cercadas. Então, eu percebo que tem muito mais a ver, né, com essa triste recorrência do bloco das muquiranas e essa tradição que, para mim, é uma tradição que deve acabar, porque é uma tradição de violência contra as mulheres, né. Então, o carnaval tem que ser bom para todo mundo, todo mundo tem que brincar, todo mundo tem que ser feliz. Ok, a fantasia faz parte, né, da brincadeira. Agora, constranger e agredir mulheres não é brincadeira, é crime e deve ser combatido. E nós devemos discutir criticamente e sermos contrárias, né, temos uma posição bastante forte de repúdio a essas condutas, porque a gente sabe que não é isolado. Com relação ao fato que aconteceu na terça-feira, né, a diretoria do bloco das muquiranas se pronunciou falando que é contra qualquer tipo de violência, principalmente a violência contra a mulher, que eles têm o cadastro dos associados, tudo certinho, mas que não tem como prever com relação à venda de fantasias por terceiros. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre este caso e sobre esta polêmica neste carnaval 2023. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes. Volta agora falando sobre o assunto muquiranas. Mas antes, eu peço mais uma vez a tua participação, 999-86-0003. As imagens estão aí, as imagens estão nas redes sociais, com certeza você recebeu esta imagem no grupo de zap, uma mulher que foi agredida e atacada com jatos de água, né, de água durante a passagem aí do bloco as muquiranas no circuito do Campo Grande. O assunto está gerando uma polêmica aí e, olha, já temos aqui, na verdade, alguns depoimentos de pessoas e eu quero o seu aí. Eu quero o seu, 999-86-0003. Você é contra? Você é a favor? Vamos para o povo. Coloca o povo aí. O que é que tem? É para uma brincadeira? De água não tem problema. O que é que tem? É para uma brincadeira? Não faz mal nenhum a ninguém. Velho, é o seguinte, hoje em dia está tudo uma hipocrisia, né? Então, se ali sempre teve uma brincadeira sadia, é lógico que tem que ter o limite de respeito. Se a pessoa está ali brincando, ela tem que respeitar quem não aceita a brincadeira. Então, a pessoa da muquirana deveria se conformar com isso, né? Ou para de uma vez, ou então se tem que condicionizar para ela respeitar o próximo, né? 12 horas e 38 minutos. A palavra é essa. Respeito. Respeito. E a gente, claro, todo mundo conhece, ou é integrante do bloco, ou conhece alguém que faz parte das muquiranas aí. A polêmica é muito grande. Está todo mundo questionando sobre este embrólio aí. 999-86-0003. A gente quer a sua participação aqui. Lembrando que nós estamos conversando com todos os lados e merecemos aí, precisamos da sua participação. Cadê Ramon? O que é o assunto? Ele está no assunto também. Cadê Ramon? Direto do Campo Grande aí, conversando com os diretores do bloco, que já se pronunciaram através de uma nota. Só que a polêmica só aumenta, meu querido. Você é a favor ou contra das ações aí das muquiranas? Lembrando que daqui a pouco a gente vai falar sobre outro tipo de violência. Vandalismo, que aconteceu e muito no Carnaval por parte de alguns integrantes. Boa tarde é contigo, irmão. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a todos da cidade de Aratu. Vale lembrar, inclusive, que o Ministério Público pediu que a Polícia Civil investigue os fulhões, né? Procure identificar os fulhões envolvidos nesta agressão a uma mulher nesta semana aqui no Circuito Campo Grande. Vale lembrar que a campanha foi realizada, uma campanha do bloco As Mquiranas foi realizada, realizada, tentando conscientizar esses fulhões, tentando amenizar a situação, casos de violência, casos de assédio. É muito caso de assédio que ocorre envolvendo os fulhões do bloco. Eu vou conversar agora com o Austin Paganelli, que é o diretor do bloco, também vice-presidente do Conselho do Carnaval. Austin, vocês já se pronunciaram? São contrários, obviamente, a toda essa ação que a gente vem noticiando, que a gente já presenciou nas redes sociais, presenciou aqui no Circuito. Mais uma vez, a gente vai abrir o espaço para o outro lado. A gente já ouviu algumas vítimas e vai ouvir agora o presidente, o diretor do bloco As Mquiranas. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a todos. É muito triste, certo? O nosso bloco tem 56 anos, ele não compactua com isso. Eu acho que essas pessoas têm que ser identificadas. Elas, se forem associadas ao bloco, se compraram fantasia na sede, porque todos aqueles que compram fantasia na sede, se são associados, eles preencham a ficha, deixam a foto, eles botam o comprovante de residência, eles botam o endereço deles, CPF, a identidade. Então, nós temos como identificar se eles forem fulhões, certo? Eles sendo identificados, eles serão excluídos do bloco, banidos, porque nós não compactuamos com isso. Nós não queremos violência. A Mquiranas apresa o amor, a paz, certo? Nós estamos com a campanha junto com o Ministério Público, com a Secretaria Municipal em Defesa da Mulher e da Criança, e na qual nós teríamos várias ações durante, de 2019 para cá, mas infelizmente, por causa da pandemia, não pôde ocorrer. Eram umas ações que estamos planejando que aconteceria em todos os bairros, não só para a Fulhão e Mquirana, mas para o Fulhão, para os homens, para as mulheres, na qual haveria palestras e depois uma confraternização, tentando conscientizar o homem que ele tem que respeitar. Se ele quer ser respeitado, ele tem primeiro que respeitar, que ele não pode agredir, que ele tem que aceitar todas as preferências do que a pessoa quiser ser, certo? O que a pessoa quiser fazer dentro da lei, ela tem que ser respeitada. O direito dele começa quando acaba do outro. Nós fizemos, esse ano, desde 2019, a campanha do Não é Não, na qual foram mais de 20 mil panfletos, banners, onde tivemos em estações de metrô, na Lapa, na Barra, percorrendo o percurso, na entrega de fantasia, nos shoppings, fazendo essa campanha. Nós entregamos também, junto com a fantasia, esse panfleto, na qual também tem um panfleto, nós pedimos que somos contra a pistola de água, o mal que ela pode causar e os danos. Tudo isso, Murilo. Por quê? Porque as muquiranas, elas não aceitam esse tipo de atitude. Lógico. Falando ainda sobre essa questão do uso da arma de água, né, que os fulhões costumam utilizar, principalmente o fulhão que é das muquiranas, que sai no bloco das muquiranas. A gente vê boa parte, quase que 80, 90% de quem está armado, está vestido fantasiado das muquiranas. Existe uma campanha dentro do bloco para vocês não utilizarem essa arma, e mesmo assim o fulhão vai à rua com a arma. É, Murilo. Em 2018, nós procuramos a Câmara de Vereadores, não oficialmente, procuramos alguns vereadores para falarmos sobre essa pistola. O que poderíamos fazer? Porque nós já tivemos problemas com mamãe sacode, com bateco, com lança-perfume, com várias outras coisas. E também com aquelas garrafas de vidro, na qual nós conseguimos... O pessoal falava, a cervejaria não vai aceitar isso, nós conseguimos quebrar. E hoje, no Carnaval de Salvador, não se usa mais aquelas garrafas de vidro. E tentamos banir essas pistolas. Mas foi visto também que muitas crianças usavam, muitas pessoas usavam, não só muquiranas. Então, o bloco da muquirana não pode proibir o uso da pistola. Isso só por ser público, só a Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, a polícia, o governador ou o prefeito. Mas agora, já estamos em contato com o Ministério Público, certo? Na qual nós vamos apresentar, via Conká, um projeto de lei, certo? Pedindo que essas pistolas não sejam mais usadas no Carnaval de Salvador. Não só por muquirana, mas por todo mundo. Murilo, eu cansei de ver as pessoas em cima jogando balde de água, outras dentro de prédio, outras crianças. Mas, infelizmente, certo? Tem gente que está usando ela como arma e nós não aceitaremos isso em nosso bloco, em lugar nenhum. Nós temos que defender o povo que vem para a rua brincar. Então, nós somos contra a pistola, nós não damos pistola. E nosso trio no LED, o tempo todo foi a marca, não a pistola, certo? Nós temos uma campanha e gostaríamos também de pedir aqueles grupos que defendem o direito de todos, certo? Negros, LGBTs, que se unam a gente nessas campanhas. Venham, nos procurem aqui na Saia do Bloco. Procurem o meu telefone, podem vir diretamente a mim. Procurem o Conselho do Carnaval. Vamos fazer um Carnaval melhor, um Carnaval sem agressão para ninguém. Que todos sejam respeitados. Que a alegria e o amor, ele reine. Porque em muquirana é amor e alegria. E é assim que nós queremos ser vistos. Porque tem muitos fulhões também tristes, que estão sendo muito comparados aos outros. E o fulhão vai dar de muquirana, ele não é isso. Ele é amor e alegria. Pronto, Washington. Daqui a pouquinho a gente volta. Continuando falando sobre esse assunto, vale lembrar que as muquiranas é o primeiro bloco que terá vestidos de todo o Carnaval do Brasil e um dos mais importantes da folia. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre esse assunto direto com o diretor do Bloco das Muquiranas, Washington Paganelli. É isso aí. Aqui estão os panfletes. Lembrando que a gente não pode jamais generalizar. Agora, olha, através da sua participação aqui, 999-86003, tem gente mandando aí mensagem, inclusive dizendo que a mulher agrediu o pessoal das muquiranas. Eu acredito que assim, ação, reação. A gente vai ouvir agora, a gente volta ouvindo aqui a Letícia. Nós estamos aqui com o link aberto, o microfone aberto. Então o povo fala o que quer. Mas assim, Letícia, você escutou o Paganelli aí. Então, o que você tem a dizer? Mas claro, a palavra fundamental, primordial é respeito. Tendo respeito, aí a gente faz um Carnaval lindo. Larissa, Letícia, boa tarde contigo. Pois é, é importante que a gente tome atenção, não somente a responsabilização dos agressores, como a prevenção de novos casos. Nós, como já foi dito aí pelo diretor, queremos também um Carnaval de alegria, de liberdade para todas as pessoas. Então, isso precisa ir além de uma campanha de conscientização, porque infelizmente continua sem surtir o efeito que a gente espera. E sobre as armas, independente as armas de água, independente do meio que seja usado, constranger, cercar e agredir, já é um crime. Então, assim, a questão, eu imagino que não gira em torno da proibição da arma de água. Não é sobre a água de água, é sobre as pessoas que se utilizam disso para fazer continuadamente agressões às mulheres. Então, assim, a gente espera que haja cada vez mais uma discussão que é importante que todos os atores e atrizes da sociedade se coloquem, principalmente às mulheres, que estão sendo as vítimas desse bloco, e que nós possamos ter futuros carnavais sem essa ocorrência. E que isso seja pensado desde a concepção do bloco. Desde o que se pensa de se apresentar, o que é ser travesti sobre mulher, se, de fato, essa brincadeira é uma brincadeira que respeita a imagem e a condição das mulheres, seja no Carnaval, seja em outros espaços. Então, a gente não quer somente cuidar das mulheres que foram violentadas. A gente quer que essas situações não mais aconteçam no Carnaval e em nenhuma outra festa ou evento. Daqui a pouco a gente volta falando sobre esse assunto. Realmente é um assunto polêmico, que divide opiniões e que precisa ser tratado para que no próximo Carnaval a gente consiga coibir situações como essa. A gente sabe que nós, mulheres, já sofremos muito com relação a essa questão de ser estigmatizada, da sexualidade. Então, é preciso se tratar com relação a esse caso. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes. Eu vou conversar, inclusive, com uma vítima que já passou por situações envolvendo foliões do bloco As Muciranas. Pois é, Larissa. E olha, a participação aqui do povo está quente, está fervendo, porque tem gente pedindo o fim das Muciranas. Calma, não é assim também. Tem gente pedindo o fim das Muciranas. Tem gente, vítimas também, mandando mensagens aqui de que foram agarradas durante a passagem do bloco, que foram molhadas durante a passagem do bloco, que foram assediadas durante a passagem do bloco. Tem gente chamando a atenção para a pressão, não é? Porque a pistolinha, ela pode não ter a pressão para ferir, caso atinja o olho. Mas aquela grandona, a espingarda tem. Então, tem muita gente questionando e eu quero a sua participação, 999860003. Isso, a gente agora volta com Larissa, porque a participação de muita gente aqui, claro, a gente agradece. Deixa eu sair da frente dela aqui, ó. Porque Larissa tem muita mulher falando e relatando de repente a mesma coisa que ela vai falar agora. Ela que foi vítima de uma situação de, não é? É agressão, né? Chega a ser assédio. A gente não pode generalizar, porque tem muita gente reclamando aqui também. Ah, mas o bloco não pode acabar por causa de um, por causa de dois, por causa de três. Enfim, boa tarde. A vítima falando agora. E Paganelli está aqui. O Oshu está aqui, escutando tudo. Muito boa tarde, Murilo. A gente volta falando sobre esse assunto. Como a gente sabe, não são casos isolados. Eu já presenciei situações na passagem do bloco As Muciranas também, jogando água com a pistola nas meninas. Inclusive falando, não, a gente vai continuar jogando, a menina toda arrumada. Então, são situações que realmente a gente tem que acabar questionando, porque, na verdade, o carnaval é uma coisa para você curtir. E tem que ter o limite também, né? Respeitar o limite do outro. Eu estou com a Carol Paim, que já passou por duas situações constrangedoras com relação ao bloco As Muciranas, na passagem do bloco. Esse ano, inclusive, ela passou por uma situação, estava com o namorado, e jogaram urina nela com a pistola. Como assim? Conte mais detalhes. Eu estava ali no Campo Grande, né? E aí, na passagem do bloco, eles jogavam água com a pistola, e aí alguns deles jogavam urina na gente. Um deles chegou a jogar na minha cara, pegou no meu rosto, na minha boca. E uma das Muciranas, inclusive, estava do nosso lado. E aí, ele, esse Mucirana, alertou para a gente, né? Ó, cuidado, porque esse daí eu conheço, e isso não é água, não. Isso realmente é urina. Fora que isso já tinha acontecido comigo, quando eu era mais nova, quando eu tinha por volta de uns 13 anos, também no Campo Grande. Então, é uma situação realmente constrangedora, né? Porque eles não param, e se a gente se demonstra desconfortável, eles continuam e a intensificam ainda mais, né? Falando com relação a essa questão da pistola com urina, meu cinegrafista José Senna falou a mesma coisa. A gente estava conversando com a situação, sobre a situação da Carol antes de começar, ele disse que já presenciou, inclusive, fulhões das Muciranas, né? Colocando, né? Na hora ali de fazer xixi, colocando a urina dentro da pistola. Então, não é um fato que aconteceu com a Carol somente, né? Já deve ter acontecido com outras pessoas. E vocês ficam desconfortáveis, é uma situação realmente complicada, principalmente para você que é mulher. Com certeza, com certeza. E eu já evito, né, chegar no carnaval quando eu sei que o bloco vai passar. É tanto que nesse dia, eu cheguei bem depois, porque eu não queria realmente pegar essa passagem das Muciranas. Porque é uma situação totalmente constrangedora, né? A gente pede para eles pararem, a gente fala que a gente não quer, mas continua. Então, realmente assim, eles não demonstram desse respeito nenhum. Nem por criança, nem por mulher, nem por idosa, com ninguém. Então, realmente, é uma situação que precisa de uma punição, né? Então, eu quero saber se a gente vai continuar sofrendo isso. Todo carnaval acontece a mesma coisa, eu não vejo nenhuma punição, eu não vejo ninguém sendo responsabilizado, não é? Como eu comentei, carnaval é um momento de alegria, de curtir, é preciso que exista esse respeito, esse limite. Não é não, se a pessoa não quiser participar da brincadeira, que ela seja respeitada. Eu volto com você aí no estúdio, Murilo. Pois é, estamos escutando uma das vítimas, muitas vítimas estão, supostas vítimas, né? Aqui nas redes sociais, chamando a atenção, e eu repito aqui, o Ocho está escutando a gente, não podemos generalizar, nunca. A gente não pode generalizar, porque assim, uma ação de um, de dois, de três, de quatro, não significa que todos do bloco procedam da mesma forma. Isso não. Isso todo mundo sabe, é sabido, é nítido, notório, notável. A gente não pode dizer que todos os nuquirandas que estavam aqui, fizeram, realizaram a agressão, como a gente está vendo na imagem. Então, não podemos generalizar. Ramon, e a palavra que vale é aquela, que a menina já disse ali no começo. Respeito. E assim, nós estamos ouvindo a vítima, mas sabendo também que o Austin já apresentou banner, já foi no Ministério Público, já pediu a colaboração de outras entidades em relação ao assunto, porque a polêmica, já vem de muito tempo. Boa tarde, é contigo. É isso mesmo, Murilo. Lembrando que o bloco não é responsável por atitude individual de cada folião. O bloco tem essa medida, né, de pregar o respeito, pregar a responsabilidade por cada folião também, mas é bom destacar que o folião age de forma individual, mesmo sendo orientado, né, Washington? você já ouviu todos os depoimentos, a gente sabe que historicamente existe dentro do bloco o uso da arma de água que, infelizmente, muitos utilizam naquelas pessoas que não estão afim da brincadeira, principalmente mulheres, mas vocês orientam o folião a não fazer isso. Mesmo o contrário às nossas determinações, às nossas regras, eles continuam fazendo, porque as moqueiranas não têm o poder de polícia, o poder público de proibir o uso da arma. É por isso que eu estou entrando como vice-presidente do conselho, entrando com essa petição, vou entrar ainda, né, com essa petição a partir da semana, vamos ter uma reunião de saber como foi o carnaval, a reavaliação do carnaval, e na qual vou solicitar que encaminhemos à Câmara Municipal de Salvador esse pedido de lei na qual seja proibido o uso dessas pistolas, que não só das moqueiranas. E, Murilo, isso é uma coisa que não é das moqueiranas. Bora ver que eu e meus irmãos não queremos mais moqueiranas, não vamos mais colocar moqueiranas. Aquele folião, ele vai continuar sendo um folião, ele vem para a rua, ele vai para outro bloco, ele vem pipoca, e ele vai usar pistola, ele vai fazer isso. Então, acho que o nosso trabalho como cidadãos é educar o povo, fazer com que ele não cometa mais esses crimes, que isso é um crime, e ele tem que ser punido. É como eu falei mais uma vez, e foi bom você ressaltar, que o quê? Estamos dispostos aqui com o nosso cadastro, tentem identificar se eles forem foliões do bloco, serão excluídos, certo? E se a polícia chegar, a polícia militar, civil, quiser identificar que nosso cadastro está aberto para eles, porque eles têm que ser punidos e educados, certo? Porque a punição também vale para uma educação. Então, vamos educar o povo, vamos tentar mudar a sociedade, fazer uma sociedade melhor, de respeito, é isso que nós pregamos. Fazemos as campanhas, infelizmente, a pandemia veio aí, que não deixou que essas campanhas fossem feitas da maneira que nós queríamos, nos bairros, com os grupos, mas vamos fazer agora, no decorrer desse ano, vamos levar essa educação para o homem, para a mulher, para a criança, para que ele seja um multiplicador dessas nossas mensagens, do que nós queremos. Venha junto com os moquiranas, com o Ministério Público, com a Prefeitura, vamos trabalhar junto para educar as pessoas, para não cometer mais nenhum tipo de crime. Muito obrigado, Washington Paganelli, diretor do Bloco As Muciranas, a gente ouviu uma vítima, algumas pessoas que já passaram pelo mesmo problema, e ouviu também o presidente do Bloco, a gente sabe que o Bloco não é responsabilizado individualmente, pela atitude do Fulião, e o Ministério Público acionou a Polícia Civil para investigar o caso. Volto com você, Murilo. É isso aí, muito obrigado, muito obrigado, Ramon. Olha, tem gente aqui questionando as esponinhas também, uma senhora que recebeu aí, você também, Toninho? Nosso cinegrafista aqui trabalhando agora no Carnaval, agora no Carnaval, atingiu o olho. Teve gente que teve que sair procurar água para limpar o olho, a criatura no caso, a vítima, a suposta vítima, disse que precisou tirar a lente de contato, se não poderia, é, enfim, a situação é bem, a gente está aqui ouvindo todos os lados, o pessoal aí, o Paganelli e o Austin mostrando aí o card, não é, não é preconceito, racismo, homofobia, não é não, não é não, e a gente sabe, infelizmente, tem muita gente que não respeita. A prova, coloca no ar agora o relato de um buquiranas que disse que faz e que vai continuar fazendo. Discute aí. Uma situação complicada, velho, não foi só ela, não, não foi só essa mulher que passou no vídeo, teve outra mulher que falou, ah, não me mole, molharam, e aí ela começou a agredir amigos meus, pessoas que estavam ali próximas, e aí a gente continuou molhando, continuou molhando, até que ela falou que iria se retirar, a gente falou, se retire, quando a gente passar, você volta. Pois é, nós estamos ouvindo os dois lados, todos os lados, e nós temos também o relato de Fernanda Serqueira, que é defensora aí, diretora de algumas políticas aí, né, a favor das mulheres, estamos ouvindo todos os lados, as vítimas, as supostas vítimas que estão mandando aqui mensagens através das redes sociais, e tem ela que quer falar sobre o assunto. A Prefeitura Municipal de Salvador trabalha 365 dias no ano, através da política pública do Alerta Salvador, pela eliminação de todas as formas de violência contra a mulher. E assim, fomos para a folia, encampando, entre no bloco do respeito, a campanha de prevenção a todas as formas de violência com relação à mulher. Lamentamos o ocorrido, e pontuamos que, para além da campanha, estivemos lá presentes com centros de referência para o atendimento e acolhimento de mulheres com equipe multidisciplinar de psicólogo, assento social e advogados. Então, é possível, sim, que a pessoa possa fazer o registro de um ato que atente contra a dignidade dessa mulher e, através da apuração do contraditório e da ampla defesa, essa pessoa que cometeu esse ato possa ser punido administrativamente com uma multa de dois até 20 mil reais. Tá aí, o negócio é sério. E olha, é polêmica, viu, porque tem gente aqui dizendo que é brincadeira, né, chega a ser até idiotice, não é? Tony ali foi vítima da espuminha jogada pelo pessoal das muquirandas. Já tem outro aqui, Tomate, dizendo que é a favor da pistolinha, das espingardas. Tem muita gente questionando aqui a pressão, a força. pode machucar? Eu acredito que sim. Então, 999860003 e a gente sai deste embrólio aqui, deste assunto. Inclusive, tem também o vandalismo realizado por alguns integrantes das muquirandas. Coloca aí, Aí não é bacana. Aí é vandalismo, é depredação de patrimônio público e assim, quer fazer? Agora, pague, meu irmão, que eu não vou pagar pelo erro dos outros. Tá entendendo? Pela irresponsabilidade dos outros. E isso aí, a gente não compactua. Claro, acredito que o próprio bloco aí, as muquiranas, não compactua, não aceita tal comportamento. Eu fico me perguntando, o que é que passa na cabeça dessas criaturas? Acha que é bacana? Acha que é legal? No meu ver, tá todo mundo aí passando vergonha.